Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou trazer para vocês as regras de um jogo que é baseado em um livro. Um livro que foi publicado há muito tempo atrás, em 1890. Exatamente, há mais de um século atrás esse livro foi publicado. Eu vou trazer as regras para vocês de O Curtiço. O Curtiço é um jogo da Ideia Jogos, é um jogo nacional da Ideia Jogos, do Saulo Gomes Timóteo. E ele é baseado na obra de Aloysio Azevedo, no romance O Curtiço, de 1890. Que conta a história justamente desse cidadão aqui, o João Romão. Que ele é dono do Curtiço São Romão, se bem me lembro. E o que acontece é que ele era muito mesquinho. Ele ganha vida, literalmente, economizando em centavos. E ele cria lá o Curtiço e ele vê as coisas dele indo por água abaixo. Mas não no sentido de ele perder dinheiro. Mas simplesmente indo por água abaixo, de ele não ver o futuro. Quando alguém pega e cria um Curtiço, vamos dizer assim, concorrente a ele, logo próximo. E essa pessoa que está lá, ela ganha um título de nobreza. E aí ele começa a trabalhar para ganhar o título de nobreza também. E vocês vão fazer exatamente isso nesse jogo. Vocês vão estar sendo donos do Curtiço, tentando ganhar o aluguel dos condôminos, que são os personagens que estão lá no livro. Objetivando você conseguir 100 mil réis. E aí quando você consegue 100 mil réis, você ganha o seu título de nobreza. E o primeiro jogador que conseguir isso, ganha o jogo. Vamos lá dar uma olhada como são as regras de o Curtiço, então? Bom, o Curtiço é um jogo, como eu falei, baseado na obra. E o que cada um vai ter aqui é justamente um Curtiço seu. Então cada jogador vai ganhar, de um a quatro jogadores, cada jogador vai ganhar um desses aqui, que vai ser o teu próprio Curtiço. Então esse é o tabuleiro de jogador. E cada Curtiço é dividido em três áreas. A área esquerda, a área direita e a área central. E elas têm aqui uma divisão um pouco maior, que dá bem certinho onde é que cada área acaba. Isso é muito importante na hora da colocação das estruturas aqui. Aí cada jogador vai ganhar aqui uma regra básica. Isso aqui, basicamente, é o resumo de jogo. Aqui você tem exatamente quanto que vai dar o custo de construção de cada construção, que daí não está na construção, o aluguel de cada construção alugada que você tiver, valores adicionais e quanto custam as apólices de seguro. Aí você tem mais uma porção de cartas. Essas cartas aqui, que eu suponho que sejam marrons, eu acho. Marrons escuros. Sei lá. Deve ser. Eu sou daltônico, não tenho certeza que cor é essa. Essas aqui são as construções, ok? Elas vão mostrar as construções. Desde as construções com um cômodo, que são as casinhas menorzinhas, até construções com cinco cômodos, por exemplo, são as maiores em formatos mais diferentes. E o que você vai fazer é que você vai dar uma boa embaralhada nesse monte de cartas aqui, formando um monte de compra. Da mesma forma, você tem as cartas marrons claras, que são os inquilinos, que é quem você vai botar dentro das construções. E os inquilinos são muito interessantes porque eles têm aqui várias características, ok? Primeiro é o seguinte, neles você tem sempre o número da casa que eles pertencem, ok? Você tem quem eles são, e eles são efetivamente os personagens do livro, ok? Então são os personagens que tem lá no cortiço. E aqui embaixo, diz aqui no cantinho da janelinha, com quantos cômodos eles querem uma casa para morar, ok? Então você vai ter que alocar eles nas casas que tenham o tamanho adequado, nem grande demais, nem pequena demais. E a parte mais interessante é que aqui embaixo tem um breve resumo sobre quem é este personagem, ok? Então você tem, por exemplo, Leandra, Agostinho e Neném. E além disso, você tem uma outra coisa interessante, que são cores específicas dos personagens, tá? Os personagens verdes, eles vão pagar a tua renda, ou seja, o teu aluguel mensalmente. São os inquilinos bons, eles vão pagar todo o mês. A Rita Baiana aqui, que é um amarelo, por exemplo, os amarelos, eles pagam mês sim, mês não. Então ele vai pagar um mês, daí pagou, você vai virar ele ao contrário, e no mês seguinte ele não paga, aí você desvira ele, daí ele paga. Então ele paga mês sim, mês não, ok? E você tem os vermelhos, os inquilinos vermelhos. Eles, usualmente, não são tão bons inquilinos assim. Eles não pagam aluguel nunca. Porém, eles têm algumas vantagens muito boas para quem tem eles. Então eles compensam, se você conseguir, né? Eles compensam eles não pagarem o aluguel, a vantagem que, eventualmente, eles trazem, ok? Bom, com os inquilinos, obviamente, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai pegar as cartas e dar uma boa embaralhada nelas. E, finalmente, você tem as cartas de ação, ok? Que são essas rosinhas aqui, né? As cartas de ação também, elas têm várias ações possíveis, tá? Estão todas explicadinhas no manual, mas eu vou explicar algumas. Tem algumas que eu vou explicar ao longo do jogo. Você também vai pegar e dar uma embaralhada nelas. Bom, fora isso, você ainda tem os seguros, que são essas... Mais um tom de marrom para mim, né? É um tom de marrom diferente desses. Pelo menos é isso que eu vejo. Bom, os seguros você tem em três tipos, tá? Você tem o seguro básico. Você sempre tem quatro de cada, porque cada um só pode ter, no máximo, um seguro, ok? Então, não tem como ter, não precisa mais do que quatro. Então, os seguros você já deixa abertos eles nos três tipos. A pólice básica, a pólice adicional e a pólice completa, ok? Vou falar sobre eles daqui a pouco. Esse jogo tem dinheiro de monópole, tem dinheiro de banco imobiliário. Ele tem um monte de notinha de dinheiro, ok? Vocês sempre, os jogadores sempre vão poder trocar com o banco, ok? A hora que eles precisarem trocar, eles sempre podem trocar com o banco. Você deixa o dinheiro a apostos, tá? Não precisa ter um banqueiro, tá? Tranquilo, deixa o dinheiro separado por monte, ok? Pronto, o alcance dos jogadores. Aí você tem essas plaquinhas numeradas aqui. Essas plaquinhas numeradas, elas servem para você saber aonde que está cada um dos teus inquilinos, em que construção que cada inquilino está, ok? Então essas aqui, você vai deixar aqui espalhadas, ok? Porque você vai precisar delas ao longo do jogo. Então você deixa elas aqui abertas, tá? Em um espaço qualquer, ou num pool qualquer, para você poder procurar quando for necessário. As construções, você pode pegar e deixar na caixa, até se você quiser, mas em geral é melhor você pegar e deixar elas separadinhas aqui por forma, tá? Para ser mais fácil daí de cada jogador alcançar a forma que ele quiser para fazer o tétris dele aqui no tabuleiro. Só cuidado, existem umas compridas aqui, ó, que são do mesmo tamanho dessas, que estão escrito VENDA, tá? Essas que estão escrito VENDA são as peças iniciais. Essas aqui você não deixa aqui junto com o pool, elas vão ser logo entregues aos jogadores, tá? Então deixa elas separadas, elas vão ser entregues aos jogadores. Muito bem, aí para começar o jogo, cada jogador vai ganhar 20 mil, ok? Cada jogador vai ganhar 20 mil. 3, 6, 7, 8, 9, 10, e mais duas de 5, 20. Cada jogador vai ganhar 20 mil reais, ok? E tem o objetivo de conseguir 100 mil. E além dos 20 mil, cada jogador vai ganhar uma venda, que é a venda original do João Romão, ok? Uma bica, uma fonte e um chafariz, ok? A fonte e o chafariz você deixa de lado, você só vai precisar a partir de determinado ponto no jogo, ok? Aí você vai pegar tanto a venda quanto a fonte, e a parte legal desse jogo é o seguinte, a ideia já pegou e fez o serviço bruto para você, as peças já vêm todas destacadas, não tem punchboard para você destacar, já veio tudo destacadinho para você, uma beleza, tudo já inclusive organizado na caixa, uma maravilha isso daqui. Bom, e aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai colocar tanto a venda quanto a bica no seu tabuleiro. A venda, ela é a única construção tua, a única construção tua que pode ser colocada cruzando a linha de uma área para a outra. Você vai colocar ela aonde você quiser. E a bica também, ok? Em um dos quadradinhos, seguindo o padrãozinho aqui. A venda e a bica, elas trazem renda extra se você construir ao redor delas, ok? Adjacente a elas. Para finalizar a preparação, cada jogador vai ganhar duas cartas de cada um dos montes, que ele vai obviamente poder olhar, mas ele não vai mostrar para ninguém. Então a única coisa que todos sabem é, pelo fundo, quantas cartas de cada um que cada jogador tem. Porque isso aqui vai poder variar ao longo do jogo quantas de cada coisa que cada jogador tem. Então isso, informação aberta, todo mundo sabe quantas que você tem de que tipo de carta. Mas não quais são. Quais são só você, é quem sabe. Decide-se então um jogador inicial, qualquer, pelo método que você quiser. Eu uso um aplicativo para aleatorizar o jogador inicial. Você escolhe o método que você preferir. E aí, começando com o jogador inicial, cada jogador vai fazer uma jogada completa e passar a vez para o jogador à esquerda seguindo em sentido horário ao longo da mesa, ok? E uma jogada completa é, o jogador irá utilizar uma a três cartas, de uma até três cartas, ok? Ou seja, fazer de uma a três ações diferentes. E não importa a cor da carta que ele usou. E após ele pegar e fazer as suas três ações, ele passa a vez para o outro jogador. Assim que todo mundo tiver feito um turno, ou seja, que uma rodada inteira foi terminada, aí a gente vai pegar e olhar a situação de cada cortiço e todo mundo vai receber o aluguel, que aqui tem direito, dependendo das construções e dos condôminos que tem. Depois que todos os jogadores receberem os seus aluguéis, aí a gente pega e vai passar para a fase de compra de cartas, em que cada jogador vai comprar ou uma carta de cada monte, ou seja, três cartas, ou o jogador pode escolher, ao invés de uma carta de cada monte, comprar duas cartas do mesmo monte, e aí ele vai comprar uma carta a menos do que se ele escolhesse uma de cada um. Mas dependendo da situação, vale mais a pena duas de um monte só. E aí a gente pega e faz, vai para uma próxima rodada e assim por diante, até que é o momento de que alguém tenha 100 mil dinheiros. Assim que alguém tiver 100 mil dinheiros, aí o jogo acaba e aquele jogador ganhou. Também você pode fazer a qualquer momento, qualquer momento, você pode contratar um seguro, ok? Exceto no momento em que você estiver sendo alvo de um incêndio. Aí você não pode contratar o seguro, sendo que você já é alvo de um incêndio. Mas a qualquer momento do jogo, você pode contratar um seguro, e isso é uma ação livre. Não precisaria de nenhuma ação para isso, ok? Após você fazer as suas três ações, antes de passar a vez, você vai receber o aluguel dos seus inquilinos, ok? Dependendo do que você tem direito, você vai fazer a conta e ver o quanto você vai receber. E você vai completar a sua mão. E completar a sua mão, você pode completar com três cartas, uma de cada monte, ou com duas cartas, mas daí só de um monte. Muito bem, e o que você pode fazer? Primeiro vamos fazer as cartas de construção, ok? Quando você pega e usa uma carta de construção, você vai pegar e colocar ela aqui ao lado da sua área de jogo, tá? Você vai ver quantos cômodos ela tem, por exemplo, nesse caso aqui, quatro cômodos, e você vai consultar aqui a sua tabelinha, que está aqui na carta de resumo. Essa carta de resumo tem tudo. Então você vem aqui, quatro cômodos, eu tenho que pagar oito mil réis. Então eu viria aqui e pagaria oito mil réis, cinco, seis, sete, oito mil réis, e eu posso colocar uma casa de quatro cômodos no tabuleiro. Ele já mostra aqui quais são os formatos das casas que tem isso aqui. Então eu vou poder pegar uma, por exemplo, vamos dizer que eu pegue, por exemplo, essa daqui. Ela, vocês vão ver, ela ocupa exatamente quatro quadrinhos. E eu não posso colocar ela como eu coloquei agora, cruzando uma área. Então eu tenho que colocar ela completamente em uma área apenas. Por exemplo, aqui, ok? E essa carta diz que eu tenho uma construção de quatro cômodos. Não diz exatamente qual, sim, que eu tenho uma. Eu não preciso dizer que esta carta é desta aqui. Se eu tiver várias cartas de quatro, eu vou ter várias construções de quatro. Não tem problema, tá bom? Então construir é extremamente simples. Eu baixo a carta, pago, deixo ela aqui. Essa carta não vai para o descarte. Eu deixo ela aqui e coloco a construção aonde eu quiser, desde que não ultrapasse uma área para a outra. Muito bem, aí eu tenho os inquilinos. Se eu quiser usar um inquilino, como, por exemplo, a Leandra, a Neném e o Agostinho, eu vou olhar aqui, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma casa já construída, vazia, que não tem nenhum inquilino dentro, e que tenha a quantidade de cômodos mostrada aqui. Por exemplo, dois ou quatro cômodos. Poxa, excelente! Eu tenho uma casa de quatro cômodos. Então o que eu faço é que eu vou pegar este inquilino e colocar aqui em cima da casa, ok? Mostrando que agora esta casa tem este inquilino. E agora sim eu vou ter que dizer qual casa que é. E para isso existe o número dela. Por exemplo, Leandra, a Neném e a Agostinho tem o número 1. Aí eu vou vir aqui procurar o número 1 aqui e eu coloco ele em qualquer lugar em cima da minha construção que está sendo ocupada neste momento. A partir de agora eu sei que esta construção de quatro cômodos tem o número 1, que é o número da Leandra, a Neném e a Agostinho. Ou seja, eu sei que este inquilino está aqui. Esse inquilino vai me trazer renda mais para frente na fase de cobrar os aluguéis. E aqui vem uma coisa interessantíssima. Eu não posso, no meu cortiço, ter dois inquilinos com o mesmo nome. Então eu não posso ter duas vezes Leandra, a Neném e a Agostinho no meu cortiço. Inclusive, se no momento de você pegar e comprar uma carta, você pegar e comprar, poxa, Leandro, a Neném e a Agostinho. Eu já tenho eles. Se você comprar uma carta repetida, que você já tenha, você imediatamente descarta ela e repõe na mão. Você nunca vai ter, nem na mão, nem na mesa, inquilinos iguais. Só que isso só vale, só vale para os inquilinos. É a única que não permite que você tenha duplicada, nem na mão, nem na mesa. Ok? Então você não pode ter duplicado. Se aparecer um duplicado na tua mão, descarta e repõe. Por último, eu tenho as cartas de ação. As cartas de ação são bastante interessantes. Você vai jogar elas e, acima do desenho, logo acima do desenho, é escrito aqui, por extenso, o que ela faz. Por exemplo, o samba, eu escolho um jogador que não vai receber aluguel nesta rodada. Então eu escolho um jogador que diz assim, você não vai receber aluguel, eu vou ficar lá sambando e não vão te pagar o aluguel. E a parte interessante é que, como nas cartas de inquilino você tem ali um resumo do que é aquele inquilino no livro, aqui nas cartas de ação eu tenho um resuminho aqui que mostra em qual capítulo isso aparece no livro. Ok? Então o samba está aqui no capítulo 7, por exemplo. E você vai ver, deixa eu ver se eu acho aqui uma ação interessante. Por exemplo, a armadilha do Jerônimo é um trecho do livro em que um dos personagens ele é morto, o capoeirista é morto pelo cara que estava apaixonado pela Rita Baiana. Então você tem aqui, no capítulo 9, por exemplo, você tem aqui as partes do livro bem interessantes para você pegar e achar no meio do livro de onde é que saiu este capítulo, esta carta específica. E já que estamos falando das cartas, o que a gente tem? Bom, o samba eu já falei, o samba evita que alguém ganhe o aluguel. A armadilha do Jerônimo é um contra-ataque. Quando alguém te joga alguma coisa, você joga a armadilha do Jerônimo e faz com que aquilo volte-se para quem jogou. Ok? O incêndio eu vou falar por último. A polícia, eu escolho um inquilino qualquer de outro jogador e aquele inquilino está preso. Isso significa que aquele inquilino não vai pagar o aluguel nesta rodada. Mas depois ele sai, então é só uma rodada. Você bota lá o policial em cima do inquilino. Assim que terminar a fase de entrega de aluguel, você descarta o policial. Ele prendeu aquele inquilino só por uma rodadinha. Aí você tem a Bertoleza. A Bertoleza era a amante do João Romão no início do livro. E ela se suicida depois, porque o João Romão acaba tentando fazer o melhor para se casar com a filha do adversário dele, para subir o nível social dele. Então daí ela acaba se matando no livro, inclusive. Ela, quando você usa ela, você recebe R$2.000. Pá! Recebe R$2.000. Usou, recebeu R$2.000. Você tem material roubado. Material roubado, você paga R$2.000 a menos quando você for construir uma casa. Então você usa, quando você vai construir uma casa, paga R$2.000 a menos. O ataque cabeça de gato. O ataque cabeça de gato é o seguinte. Você escolhe um jogador. Qualquer outro jogador. Tá bom? E ele tem que descartar metade dos inquilinos dele. Metade dos inquilinos dele vão embora. E nesse jogo, se você tiver um número ímpar, arredonda para cima. Aí você tem o tesouro do Libório. O tesouro do Libório é bastante interessante. Bom, o tesouro do Libório vai te dar R$30.000. R$30.000. Ok? Ou seja, R$30.000. 30% do que você precisa para ganhar o jogo. Só que, para você ter ele, para você poder usar o tesouro do Libório, você tem que ter, como inquilino, dentro do seu cortiço, o Libório. O Libório, ele era um recluso. Um cara recluso. Ok? Ele era um octogenário. Ele não fazia nada. Só que ele tinha um tesouro. Ele realmente tinha um tesouro escondido dentro da casinha dele. E quando ele morre, o tesouro é descoberto. Então, você tem que ter ele como inquilino. Ele não vai pagar aluguel nunca. Só que, em compensação, ele te dá a chance de, eventualmente, você ganhar R$30.000. Aí, você tem uma carta muito boa, que é o Hoje Não. Cadê? Ah, não, senhor. Não é Hoje Não. Não, senhor. Não, senhor é o seguinte. É um bloqueio de ataque. Essa carta aqui, ela também é um contra-ataque. E ela bloqueia o Samba, o Cabeça de Gato, a Polícia e a Armadilha do Jerônimo. Ela bloqueia qualquer uma dessas. E você joga ela como um contra-ataque. Então, quando alguém jogar ela, você pode interromper com essa daqui, evitando que você seja vítima de uma daquelas cartas de ataque. Ok? E, por último, você tem os incêndios. Os incêndios, eles afetam a área 2, ok? Em geral. Então, aqui você incendeia a área indicada de um jogador à sua escolha. Então, é o seguinte. A área 2 é essa aqui do meio. Ela vai pegar fogo. Quando ela pega fogo, tudo que tem lá, com duas exceções, a venda e a bica, a fonte ou o chafariz, esses não são destruídos. São aquelas duas construções iniciais. Fora isso, tudo que está aqui no meio, tudo que está aqui, pega fogo e sai. Você perdeu. Isso significa que os inquirinos que lá estavam são descartados, as construções que lá estavam são descartadas e você não ganha nada por isso. Você simplesmente perde tudo. E, tem mais uma coisa. Se quem está usando o incêndio tiver a paula no cortiço dele, aí ele não está limitado à área 2. Aí ele vai poder escolher a área que ele quiser atacar você. Então, se eu, por exemplo, tiver a paula no meu cortiço e usar um incêndio contra um outro jogador, eu posso dizer, incendiei a área 1 tua. E aí, a área 1 dele vai toda para o vinagre. Beleza. E é justamente contra o incêndio que existem as apólices de seguro. Bom, as apólices de seguro são bem simples. Você escolhe uma apólice qualquer e paga o valor dela. Por exemplo, 10 mil para a apólice normal, 20 para adicional e 30 para a completa. Você paga sobre o banco e pega a apólice que você comprou para você. Você nunca pode ter mais do que uma apólice. Ok? E se você tem uma apólice básica, por exemplo, e vai comprar uma apólice adicional, você vai pagar os 20 mil, você devolve a apólice de 10, perdeu aquele dinheiro lá, e daí você pega a de 20 para você. Então, só pode ter uma apólice por vez. Ok? E o que elas fazem? Ao haver um incêndio, você perde tudo do mesmo jeito. Só que elas vão te pagar o seguro pelas propriedades que foram destruídas. Na apólice de seguro básica, você recebe o valor que você pagou pela construção. Então, por exemplo, se essa construção de 4 tivesse queimado, eu paguei por ela 8 mil réis. Eu vou ganhar 8 mil réis. Na apólice adicional, eu vou ganhar o dobro desse valor que eu gastei nelas em indenização. E se eu tiver uma apólice de seguro completa, que é a mais cara de todas, eu vou ganhar 3 vezes. Isso significa que ter apólice de seguro pode fazer os outros jogadores pensarem 2 vezes antes de jogar um incêndio em você. Porque, dependendo de uma apólice de seguro, vai valer muito a pena que o teu cortiço pegue fogo para você ganhar muita grana de uma vez só. Então, ele pode ser uma jogada boa para você evitar o incêndio. E, obviamente, você nunca, nunca vai poder jogar o incêndio em você mesmo. Do contrário, o seguro não pagaria também, né? Mas você não pode. Você não pode queimar o seu próprio cortiço. Muito bem. Fase de recebimento dos aluguéis. Na fase de recebimento dos aluguéis, você vai ver todo mundo que está alugado e você vai ver quanto que você ganha. E isso também está escrito aqui na carta resumo. Do lado do valor de custo de construção, você tem o valor do aluguel, ok? Então, por exemplo, uma casa de 4 cômodos me daria exatos 8 mil reais todo o mês, ok? Só que, além disso, dependendo de se a casa está adjacente, ortogonalmente adjacente, a uma construção especial, que é uma venda, uma bica, uma fonte ou um chafariz, você vai ter um plus, você vai ter um bônus adicional no aluguel. Então, por exemplo, essa casa aqui de 4 está ao lado da bica. Então, ela vai me dar mais mil réis de bônus. Isso significa que esta casa aqui me traria 8 mil mais mil, 9 mil réis. Já, se eu tivesse construído ela assim, ela estaria adjacente tanto à minha bica quanto à minha venda. O que significa que ela teria mais 3 mil de bônus. Eu teria 11 mil réis de renda mensal, ok? Lembrando que os verdes pagam todo mês, amarelos pagam mês sim, mês não, e vermelhos nunca pagam. E para que servem essas duas aqui, a fonte e o chafariz? Elas servem simplesmente para medir o seu progresso no jogo. Assim que você tiver 30 mil na mão, 30 mil, você vai trocar a bica pela fonte. E isso nunca mais volta atrás, ok? Virou uma fonte, vai ficar fonte até o final do jogo. Mesmo que você, em algum momento, tenha menos do que daí os 30 mil. E assim que você chegar a 60 mil, você vai trocar a fonte pelo chafariz. E a fonte dá um bônus maior do que a bica e o chafariz dá um bônus maior do que a fonte, ok? Então eles vão dar bônus progressivos à medida que você avança no jogo. Como eu falei, o primeiro jogador que conseguiu 100 mil ganha o jogo. O jogo acaba imediatamente, assim que alguém tiver os 100 mil. E se vários jogadores chegarem em 100 mil na mesma rodada? Bom, o jogo não fala de desempate. Mas, teoricamente, se todos os jogadores chegarem em 100 mil na mesma rodada, eu digo que dá para desempatar. Quem ganhou mais é quem ganha. Agora, se realmente terminarem empatados no mesmo valor, acima de 100 mil, aí o jogo realmente acaba empatado. Não existe regra de desempate. Bom, e basicamente, isso é o cortiço. Um jogo do Saulo Timóteo, publicado pela Ideia Jogos, baseado na obra de Aloysio Azevedo, lá de 1890. E é um livro que, acho que ainda é, na minha época, era leitura obrigatória na escola. Eu acho que ainda é. É uma leitura muito boa, que mostra, inclusive, umas teorias de como o meio molda o cidadão. Então, justamente, tem vários casos lá do meio moldando as pessoas. O caso da Pombinha, o caso do Português, que se apaixona pela Rita Baiana e assim por diante. Um livro fascinante de se ler, muito interessante, vale a pena, inclusive, a leitura do livro, se vocês não conhecem. E se vocês conhecem, vocês vão se deslumbrar com como os personagens foram colocados aqui no jogo, com as passagens, os resumos de cada um dele e as passagens do livro que tem nas cartas de ação. O jogo é para dois, até quatro jogadores, e na caixa fala 14 anos ou mais. Bom, a leitura do livro realmente não é para menores de idade. 14 anos ou mais, e olha lá. Agora, o jogo em si, vamos dizer assim, por jogo em si, daria para jogar com bem menos. Certamente, eu acho que isso aqui, com facilmente 10, 9, 8, eu acho que mais, se duvidar, dá para jogar, eu acredito. Porém, tem passagens aqui, tanto nos personagens quanto nas cartas de ação, que falam do livro, então, você tem que pegar e analisar se você acha que serviria para o público que você tem, menor ou não. Ok? 14 anos ou mais, obviamente, é legislação brasileira, é por isso que é 14 anos ou mais, mas o jogo em si, a mecânica do jogo, com certeza, dá para jogar com menor idade. O jogo é rápido, uma partida dura aí meia hora, 40 minutos, não mais do que isso, com a explicação talvez um pouquinho mais, mas não mais do que meia hora de jogo, uma partida bem rapidinha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ele, também não deixem de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações, aí vocês ficam sabendo quando a gente publica vídeos novos, de regras, de variantes, de curiosidades, de entrevistas, que a gente tem sempre colocado aqui no canal. Também não deixem de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, e a gente tem nossa página na internet, romirplayhouse.com. Se você tem qualquer dúvida quanto ao curtiço, pelo menos o jogo, não o livro, aí escreve aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu tento tirar dúvida do jogo para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Tchau.